Música Todo mundo sabe que essa é uma época onde as pessoas começam a fazer muita cirurgia plástica Afinal vai chegando no final do ano, a gente vai se dando conta de coisas que quer mudar Mas é muito importante e é fundamental aquele cuidado pré e pós-operatório E é sobre isso que nós vamos falar hoje direto aqui da Vivens Clínica Estética Mônica, por que é importante esse cuidado antes da cirurgia e depois? O cuidado antes da cirurgia é tão importante quanto o pós As pessoas não se preocupam muito com o que fazer antes da cirurgia Porque, ah, vou me deitar lá, vou ficar... Isso, tem coisas que só a cirurgia plástica consegue resolver Então a pessoa vai, ah, eu vou procurar o cirurgião, vou fazer a cirurgia e daí eu tô pronta Não, o importante de ter um cuidado antes da cirurgia é com a cicatrização Pra tu não inchar, pra tu ter uma boa recuperação Então o pré é tão importante quanto o pós Ele vai ajudar muito no teu pós Aqui na clínica a gente tem um composto que a gente conversa com a Nutri Com vitamina C, porque a vitamina C é muito boa pra cicatrização Então pros cortes, tem que fazer a abdominoplastia, prótese de silicone A gente tem um composto que são todos naturais, não é nada de medicamento Um composto que é pra drenagem Ai que bacana Então a cirurgia plástica... É um manual, é um composto É um composto, claro Pra não inchar canto Isso, tu não incha, então a pele já consegue colar direitinho, não tem fibrosa Claro E a importância também da drenagem, né Todos os cirurgiões hoje em dia eles... Sim, eles já mandam direto pra drenagem Sim, porque a drenagem ela é uma boa parte da cirurgia Claro Que a pele, a pessoa que não faz a drenagem, a pele não cola direito Tu tem muito edema, tu pode ficar com problema na cicatriz Então saber fazer uma boa drenagem também é muito importante A gente tem várias pessoas que fazem por aí, mas a gente tem que ter muito cuidado Porque a pessoa ela tá debilitada Claro Ela tá sensível, ela fez um malico e um peito Tu não pode deitar aquela pessoa de lado Claro Hoje em dia assim, tem casos que vem aqui na clínica Ai eu fiz drenagem com tal pessoa, ela fez isso, vou sentir dor Não, tu não pode sentir dor É, mas normalmente as pessoas acabam fazendo nos salões de beleza Às vezes com uma pessoa que não tem a qualificação pra fazer, não é? É, e o pós ele é... Ele é bem diferenciado É, ele tem uma diferença bem grande Claro E tu precisa ter muita atenção no que tu vai fazer Porque a pessoa ela tá sensível, ela tá com dor Até a maneira que tu não usa óleo na pessoa pra tu fazer a drenagem nem creme Tu usa um gel, alguma coisa de beber por causa da cicatriz Então tem que ter todo um cuidado pra fazer o pré em pós operatório Bom gente, então se nós queremos ter sucesso na nossa cirurgia Tem que ter esses cuidados, não é? E a Vivência cuida de você Isso que é mais importante Porque aqui nós somos cuidados com todo carinho Com toda responsabilidade E principalmente com profissionais especializados A Vivência Clínica Estética fica na Plínio Brasil Milano Número 126, com estacionamento E a gente quer você aqui E a gente quer você aqui